Olá, você já pensou na possibilidade de expandir o seu empreendimento? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei, pois esse material vai ser muito importante, inclusive para você compartilhar com a sua rede de relacionamento. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essas possibilidades. A gente às vezes fica olhando para o nosso negócio e não tem alternativas, e não vê muitas alternativas de expandir o negócio. E aí às vezes tem necessidade, necessidade de vender mais, expansão quer dizer vender mais. E talvez você não tenha uma estratégia para isso. Eu venho pensando muito sobre isso e entendendo que o primeiro passo que tem que ser dado é uma estratégia. Estratégia, como você deve começar. Estratégia é você definir o caminho que você vai percorrer. Tentar antecipar quais são as situações que você possa se deparar e como você vai tratar essas questões. Como você pode ter o melhor remédio para as situações que vão acontecer. Quais são as alternativas que você deve oferecer em detrimento do que possa acontecer, das incertezas que aconteçam nesse trajeto. Diante disso, se você traçar um plano e esse plano fizer sentido para você, é necessário que você compartilhe isso com mais pessoas, pois pode ser que você ainda tenha uma visão errada. Pode ser que a sua visão não seja ainda suficiente para alcançar todas as questões. E ao ampliar a sua ideia com mais pessoas, você também amplia a possibilidade de acertar e diminui as possibilidades de errar. Pois os erros, neste momento, principalmente em um momento em que as empresas passam por dificuldade, passam por aperto na economia, são fundamentais que você não cometa erros. Ou então, minimize as chances desses erros se transformarem, se converterem em prejuízos. É necessário que você faça um desenho do que você deseja alcançar, você vai buscar informações, você tenha confiança nessas informações, você amplia essa sua visão para mais pessoas dentro da sua equipe. Se você tiver, inclusive, pessoas que não são da sua equipe, mas são da sua confiança e você possa trazer para que possa ajudar você, melhor ainda, pois muitas vezes nós estamos inseridos dentro de um negócio e a nossa visão acaba sendo limitada, pois nós fazemos parte daquele contexto. E quando nós trazemos alguém que está fora, a visão dela pode ampliar essa percepção e nos auxiliar para buscar alternativas para ser implementadas e, assim, conseguimos obter resultados diferentes. O outro ponto importante é você definir qual é o resultado que você deseja alcançar. você precisa ter métricas quantitativas e ter uma forma de mensurar isso na sua caminhada, para que você não chegue ao final e perceba que não conseguiu. Mas você pode ter sinais durante o processo de que você não conseguirá ou que você precisa ajustar alguns processos para alcançar aqueles objetivos que você estabeleceu lá no início. E é preciso que haja muita disciplina, você precisa ser disciplinado com os seus objetivos. Você não pode desistir no primeiro obstáculo. Traçou uma meta? Traçou um caminho para alcançar? Seja disciplinado, dê a sua melhor entrega. Se você perceber que haverá algumas situações que podem impactar, faça as correções. Não existe nenhum plano que seja perfeito, que não tenha nenhuma possibilidade de falha ou de ajuste. Mas se você mantiver um processo onde você possa, além de ser disciplinado, monitorar quais são os resultados nessa trajetória, você certamente diminuirá os riscos que são inerentes a todo e qualquer empreendimento. Mas quando eles são largados, quando eles não são observados, eles podem ser potencializados. E talvez se você não acompanha isso no dia a dia, na trajetória dele, lá na frente pode se converter num prejuízo, numa situação indigesta para você. Então fale com as pessoas, procure ajuda, não se limite a prosseguir a ideia apenas com a sua visão. Busque ajuda de pessoas ao seu lado, você certamente terá pessoas que podem te ajudar muito para ampliar a visão que você tem. Entenda que o mapa coletivo, ele sempre será maior do que o mapa individual. E que para isso você deve avaliar também quais são as competências necessárias para que você implemente aquilo que deseja alcançar resultados. Aquelas atribuições, tarefas ou produto, o que você tem que fazer, você tem que ter certeza, tem que identificar quais são as competências das pessoas, dos profissionais que estão ali, que precisam desenvolver aquelas determinadas atribuições. Um desenvolvimento do produto, um desenvolvimento do serviço, uma nova reformulação de um processo, para que esse processo tenha um melhor desempenho e por conta do desempenho gere um melhor resultado e por conta desse desempenho também possa gerar um melhor olhar do cliente, atenda melhor as necessidades do cliente e assim você vai construindo um negócio diferente, obtendo resultados diferentes e buscando alternativas, porque você como empreendedor, você é que tem o dever de buscar as alternativas, você não pode esperar por outras pessoas. Você tem que ser o condutor dessa transformação para alcançar resultados no seu negócio. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.